Estamos ao vivo Roberto, seu som Roberto, tem que ligar seu som Legal, desculpe Colegas, boa noite a todos e a todas Agora a gente vai começar uma atividade Do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal É uma palestra com o professor José Pombal Júnior Do Museu Nacional, especialista em anuros E conhecedor de tratamentos sobre coleções zoológicas Essa palestra nasceu no âmbito da disciplina de taxonomia zoológica Do Programa de Pós-Graduação E a gente, de antemão, já agradeço ao professor Júnior O aceite para essa empreitada Para bater um papo com a gente sobre essa temática Vanessa, com você Boa noite a todas Meu nome é Vanessa Sou uma das discentes da disciplina Vou apresentar o professor Oi Não está me ouvindo? Roberto? Ah, desculpa Então, o professor José Pombal Júnior Ele possui graduação em Ciências Biológicas Pela Pontífica Universidade Católica de Campinas No ano de 1989 Depois foi mestrada em Ciências Biológicas E zoologia Pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Em 1992 E doutorada em Ciências Biológicas Também com foco em zoologia Pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita No ano de 1995 Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro Sua linha de pesquisa em taxonomia e biologia comportamental de anuros E sua abrangência geográfica Principalmente em anfíbios da Mata Atlântica e do Cerrado Pode começar, professor É comigo? Isso, agora que você Boa noite a todos, todas É um prazer estar aqui Eu não consigo ver exatamente quem está nos assistindo Porque eu tentei abrir aqui ao mesmo tempo o YouTube Mas começou a ficar meio confuso aqui Eu tenho uma apresentação Eu vou compartilhar com vocês E se vocês forem Se vocês tiverem perguntas Vocês vão anotando Para que no final Vai ter um espaço para perguntas Deve entrar a qualquer momento Deve entrar a qualquer momento Acho que apareceu Bem, esse sistema de apresentação online Eles são muito úteis Porque a gente, por exemplo, tem uma oportunidade de estar falando com vocês Mesmo estando em outro estado bastante distante Mas são muito ruins, na minha opinião Nesse semestre mesmo Dei aula com online Porque a interação é bastante estranha Não estou vendo ninguém Parece que eu sou um louco falando sozinho É uma coisa bem estranha E a gente não consegue perceber exatamente Como a coisa está transcorrendo Isso é uma coisa que me incomoda bastante Quando a gente está junto Eu estaria falando E vendo vocês A gente percebe claramente Na hora já Se tem alguma coisa que não ficou bem clara Que eu deveria explicar melhor Ou não Como as coisas estão andando Então A gente não tem esse feedback Essa coisa de ter as pessoas falando juntamente Então É uma coisa que incomoda um tanto Deixa eu ver se eu consigo aqui Por a apresentação Bom, fui convidado Gentilmente convidado Para falar nessa disciplina Que é o Suponho que seja o final da disciplina Pelo Roberto Candeiro Tem vários amigos na UFG O Natan Também trabalhou com vocês Rogério Bastos Foi meu colega de Pós-graduação E nós dois somos orientados Pelo mesmo Orientador O Celia Haddad Parece que foi em outra vida Eu acabei em 95 Rogério um pouco depois Então Eu fui chamado Para a gente conversar um pouco Sobre coleções Então eu vou falar Coleções herpetológicas E Sobre vários problemas Várias coisas que eu tenho visto Que estão acontecendo Nos últimos tempos Eu Boa parte dessa apresentação Ela se encontra disponível Na internet A partir de um primeiro seminário Que foi feito aqui no museu Sobre justamente problemas E perspectivas de coleção Então Eu peço já desculpa de antemão Para quem já viu O negócio está andando sozinho Mas talvez seja útil Até ver de novo E a gente discutir um pouco melhor Tendo essa oportunidade Então Como já foi Falado Eu sou do Museu Nacional Na UFRJ O Museu Nacional É um É como se Ele tem um status É um pouco mais De que um instituto Ele faz parte Da UFRJ Mas ele tem um status Um pouco maior Que um instituto É como se fosse um centro Para quem conhece A universidade Vida em vários centros Dentro desse centro Tem vários institutos O museu tem Uma equivalência A um centro Administrativo Embora não em tamanho Evidentemente Nós somos atualmente Cerca de 80 docentes E 200 e muitos Funcionários E uma população De estudantes Flutuante Mais ou menos De 500 Nos seus 6 ou 7 Cursos de pós-graduação E mais A graduação Sensulato E várias outras Orientações De IC A pós-doc Também Tem bastante Então Como eu disse Embora Os exemplos Que eu vou dar São primordialmente De Dipertologia Eles servem Para Problemas em geral Aqui não é uma fala A respeito Do dia a dia De coleção Mas Se vocês quiserem Perguntar No final Eu estou aberto A isso Que vão Coisas mais Específicas De como ano Então Esse é um slide Que eu gosto Eu gosto De De começar Algumas falas Então Essa é a definição De lineu Para anfíbios Se como eu Vocês não Estão muito Afiados Com o latim Essa é uma tradução Feita por O meu Consultor De latim Que é um Padre Que me ajuda Muito A acertar Os nomes Científicos Que a gente Às vezes Precisa dar Para evitar Que tenham Erros Que eu morro De medo De dar nomes Errados Porque é uma vergonha Total Que aquilo vai ficar Errado para sempre Nomenclaturalmente Os nomes Não mudam Então Você Eventualmente Virar um Mal exemplo E de fato Atualmente A gente tem visto Uma certa Liberalidade Em como dar Os nomes Eventualmente Não estão errados Mas eles são Pouco convencionais Pouco ortodoxos E isso tem sido feito Não sei o quanto Foi conversado Com vocês Então Essa é a definição De Linneu Quase todos Os anfíbios Causam horror Pelo seu corpo Frio Sua cor sombria Seu esqueleto Cartelaginoso Sua pele imunda Sua cara ameaçadora Seu olhar De quem Trama alguma coisa Seu cheiro espantoso Seus sons roucos Pelos lugares Tenebrosos Onde vivem Pelo seu veneno horrível E assim Seu autor Deus no caso Não se envaideceu Do número deles Ou seja Segundo Linneu Teria poucas espécies De anfíbios Isso aqui eu gosto De colocar Que é pra mostrar Como Um conceito De uma diagnose Ou uma Que a gente espera De um grupo Como ele é Ele muda ao longo do tempo Então Claro que isso aqui Não serve pra nada Hoje Isso aqui não diz pra gente O que é um anfíbio E em defesa Linneu Ele juntava Répteis também Nessa classificação De anfíbios Mas ainda assim É claro que com essa Diagnose Vocês não saberiam Do que ele está falando Então Isso é uma coisa Que é importante Ter em mente Os conceitos O que é uma boa Descrição Ao longo do tempo Ela vai mudando Então Para falar um pouco De coleção As coleções A origem delas Começaram com Um gabinete De curiosidades Era uma curiosidade Você juntar Coisas do mundo natural Eu não vou me ater Sobre isso Que é uma coisa Muito Já antiga Mas A partir desses lugares É que a gente tem O início Então Da taxonomia Já na era Mais moderna A partir de Linneu Mas Aqui então Eu pego uma Classificação Que ainda é útil Feito pelo Papabro Já há bastante tempo Mas Ela serve Para nossos fins Aqui Então você pode Dividir em vários Tipos de coleção Então a gente teria Aqui coleções Didáticas Coleções de pesquisa Coleções de identificação E coleções de tipo As coleções de pesquisa Que são as que nos Interessa Geralmente mais Você tem as grandes Coleções gerais Museu de zoologia Museu nacional Museu guild E outros Coleções particulares Que é uma coisa Que está em Acabando Mas ainda tem Alguns grupos Que é comum Por exemplo Quem estuda Conchas Malacologia Ainda tem muitos Particulares E coleções regionais Que é uma coisa Bastante Frequente Em universidades Coleções de identificação Que é usado Principalmente em insetos São coleções de referência Para identificação Na área agrária Principalmente E coleções de tipo Que é uma coisa Fundamental Que são os exemplares Que foram usados Para uma descrição De espécie Mesmo que essa espécie Seja depois Sinonimizada Invalidada O exemplar Tipo Ele continua Tendo uma importância Muito grande Eu não vou entrar Aqui em maiores detalhes Mas É importante Ter em mente Se é que vocês Já não têm Que cada espécie Cada nome Científico Existe um exemplar Chamado Olótipo Que é o que Carrega esse nome Todos os outros Incluindo Incluindo os paráticos Que são os exemplares Usados na descrição Eles são Daquela mesma espécie Por comparação Por extensão Então o exemplar Tipo Ele ancora O nome científico Isso é muito importante Ter em mente Como os conceitos De espécie Mudam ao longo Do tempo É fundamental Que o nome Esteja ancorado No indivíduo Então ao contrário Do que algumas pessoas Falam Inclusive biólogos Inclusive sistemáticos Já ouviu falando isso Isso não é um conceito Tipológico Antiguado Antigo Medieval Ou seja lá o que for Na verdade Isso é bastante Atual O conceito De tipo De tipificação Ele é apenas Do século XX Ele é usado Mais recentemente Então como eu expliquei Como você tem Diferentes conceitos De espécie E os pesquisadores São livres Para usar os conceitos À medida que necessitam dele Ou que o conhecimento Evolui Então o professor Roberto Candeira Por exemplo Usa Provavelmente é muito diferente Do que uma pessoa Que trabalha com animais Viventes Está usando Então é importante Que um exemplar Ele ancore aquele nome Então você pode Ter um conceito O seu conjunto Muda ao longo do tempo Do que é uma espécie Ou não Vários nomes Seriam sinônimos Não seriam Seriam espécies Mas o que está ancorando O nome É o exemplar tipo É o holótipo Tá Ou neótipo Lectótipo Mas eu não vou falar Sobre isso Que talvez você já tenha Provavelmente já tenha Ouvido falar Então vamos adiante Então aqui A gente tem O início Da nomenclatura zoológica Com Linil 1758 Por que que é o início? Você tem Outras edições Anteriores ao próprio Sistema Naturi Você tem Essa é a décima edição Mas tudo que é descrito Antes de 1758 Não é considerado Ainda nomenclatura científica Isso é Só a partir de 1758 Tudo que é de antes Não é considerado Então Linil Inaugura o nosso sistema Nomenclatural atual Binominal Onde você tem um gênero Uma espécie E isso é seguido Posteriormente Apesar de propostas Que existem Para se usar De outras maneiras Embora seja De 1758 Esse é um trabalho Muito anterior Do Seba Que foi um Ele tinha um gabinete De curiosidade Na verdade Ele formou Dois gabinetes De curiosidades E ele tem um livro Uma série de livros Que são São obras Fantásticas Monumentais Um livro gigante Enorme Assim Que a gente tem Aqui na biblioteca Onde ele figurou Então As espécies Que ele conhecia Não havia ainda Nomenclatura binominal Ele dava um nome Enorme O nome era Uma própria diagnosa O Linneu Ele usou As figuras Do Seba Para descrever Muitas espécies Então Esse é o Seba Que está aí Vestido A caráter Na época E na frente Você tem um livro Uma cópia Do que ele devia estar fazendo Que são Desculpa Está com alguma função Aqui Que são Os indivíduos Que ele estava descrevendo Então O Linneu Pega essas figuras Das pranchas E descreve Como espécie Então O que você Uma coisa Que vocês tem Que ter em mente Para fins Nomenclaturais O que a gente Tem hoje É que A figura A figura Não é o exemplar Tipo A figura Representa Um exemplar Tipo Então A figura Não pode Ser um exemplar Tipo Tá bom Isso é uma coisa Muito importante Tem que ser lembrada Então O que está retratado Ali É um exemplar E ele É o tipo Quando você pega Um trabalho científico Moderno Atual E tem lá Uma foto Um desenho A foto E o desenho Não são os exemplares Elas representam O exemplar O exemplar Tipo Está em algum lugar Eventualmente Até vivo Eventualmente Até vivo Mas isso é uma coisa Que a gente Pode falar Depois Mas A figura Em si Não pode Ser um exemplar O exemplar É uma É uma Ele existe Ele é uma Palpável É uma coisa Que existe Então A figura Pode ter sido Idealizada Pode ter sido Melhorada Piorada Mas não importa Porque o que dá nome É um exemplar Que existe Na natureza Existe de fato Como curiosidade Então Em anos Muito Posteriores ao Seba E ao próprio Ineo Se houve uma procura Muito grande Para tentar definir Quem são os exemplares Que eles trabalharam Até hoje Às vezes Sai algum trabalho Sobre isso Vocês vejam que Nessa figura Olha que curiosidade Não sei Aparece o mouse Para vocês Ele está segurando Aqui um frasco Parece uma cobra Dentro E aqui atrás Tem um monte De frasquinho Está vendo Nessa época Hoje é um problema Para os curadores Até hoje Como guardar Os exemplares Nessa época Era um problema Muito maior Então esses frascos Eles eram feitos Por um vidreiro E não havia Uma tampa hermética Então isso era Colocado Então um couro De boi Amarrado aqui Que fechava Esse frasco Ele vendeu O seu primeiro Gabinete de curiosidades Depois vendeu o segundo Parte desse material Hoje Ou a maior parte Está no Museu De São Petersburgo Na Rússia E as pessoas Descobriram Muito tempo depois Então Os exemplares Porque sabiam Mais ou menos Da história Quem tinha comprado O imperador tal Que deu para o museu Da sua instituição Do seu país Evidentemente E aí você vai Nas pranchas Que estão aqui desenhadas Você vê o exemplar Às vezes ele está Olha aqui Você tem um Aqui parece um gambazinho Todo tortinho aqui E é mais ou menos A postura Que o animal Estaria Dentro do frasco E aí Eles localizaram Então esses frascos Na coleção Conseguiram reconhecer Olha aí Esse é um indivíduo Desenhado por Seba Então se localizou Vários indivíduos Esse é o indivíduo Que foi desenhado Por Seba E posteriormente Descrito pelo Linneu Daquele jeito Que a gente falou Uma Uma ou duas linhas Então aqui Um exemplo Para mostrar Em anfíbios Esse é um Leptodáctilus Pentadáctilus E essa é a figura Do Seba O nome Pentadáctilus Foi dado Porque Ele achou Que tinha Esse dedo Esse dedo polegar Isso não existe No exemplar Por isso que eu falei O desenho Ele não é o exemplar Tipo Ele é a representação De um exemplar A gente sabe Que o desenhista Do Seba Viu Na verdade É um espinho Que os machos Têm aqui Que são usados Para a luta Então O desenhista Interpretou Aqui como um dedo Ele não tinha Conhecimento Não permitia Que ele Visse outra coisa E ele desenhou Então como um dedo Então pentadáctilus Vem como se fosse Uma rã De cinco dedos Na verdade Todo anuro Tem apenas Quatro dedos Na mão E não cinco Então Essa é a importância De você ver Sempre tentar chegar Aos exemplares Tipo O código De nomenclatura Zoológica Muito se fala Sobre esse código De fato O código É importante Vocês terem em mente O código Não é ciência Tá Muita gente Confunde isso Às vezes trata Como se O código Fosse É A taxonomia Não é Taxonomia É ciência E a nomenclatura É aplicação de nomes É uma tábua de leis É uma São as regras Que regem O funcionamento Isso De maneira geral Não há muito problema As espécies Que são bem descritas Nos últimos Nos últimas décadas Não tem problema Você não vai usar o código Raramente Mas o código Ele tem que prever Então uma série De normas De como funciona O que tem prioridade O que não tem Como os nomes Devem funcionar Então o objetivo Do código É promover A estabilidade E a universalidade Dos nomes científicos Dos animais E assegurar Que cada nome Seja o único Distinto Esse é o objetivo Com base nisso Você tem uma série De regras Que precisaram Ser feitas Porque ao contrário De que alguns Colegas pensam Bom senso É uma coisa Que as pessoas Não costumam ter Ou cada um Tem o seu próprio Então é importante Que o código Reja Ele Faça Essas coisas Funcionarem Qualquer dúvida Então você tem Uma coisa escrita De como aquilo funciona Então é no código Por exemplo Que está escrito Que uma figura Não é o exemplar Tipo Mas sim um exemplar No qual a figura Foi baseada E aí por diante Então quem tem prioridade Quem não tem Quando é sinônimo Tudo está previsto Aqui no código Porque várias pessoas Têm entendimento de diferença E muitas vezes Para nós Principalmente Nomes antigos Você tem Coisas muito complexas Que a gente Precisa Tentar Resolver Como se faz Ali Eu vou dar Um exemplo Agora típico Um exemplo Que eu gosto Evidentemente De um problema Um probleminha Nomenclatural Mas que mostra Então a importância Do exemplar Tipo O exemplar Tipo Como eu disse Anteriormente O olótico É ele que carrega O nome E o que a gente Chama de localidade Tipo Ou seja A população Da onde saiu Aquele exemplar É localidade Tipo Os exemplares Que saem de lá São os topótipos Eles têm um valor Primordial Para a taxonomia Porque a gente Então Atribui Que aquele é o exemplar Da mesma população E portanto Ali é que você Vai tirar dúvidas Sobre A quem aplicar Aquele nome Né Porque o exemplar Pode ter sido coletado Há séculos atrás Há décadas atrás E novas técnicas São desenvolvidas De estudo E aquilo Poderia não estar disponível Naquele tempo Então agora se usa Análise molecular Por exemplo E exemplares antigos Eventualmente Ou normalmente Você não consegue Amostras De DNA Então você pode Voltar Tentar voltar A localidade Tipo Onde provém Aqueles exemplares Para conseguir Por exemplo Material molecular Vocalização Ou qualquer outra coisa Que você Precisa E algum dia A gente Desculpa Desculpa Esse é o Werner Bokerman Não sei se a gente tem Repertólogos assistindo Mas para quem é da minha idade A gente tem aquela impressão Que tem pessoas Que já nasceram velhas Né Porque a gente só viu O Bokerman muito velho É Coitado Ele era além de velho Bem estragado Então dava a impressão De ele ter muita idade E aqui é o jovem Bokerman ainda Ele publicou nos anos 60 Em 66 Na verdade Uma lista De localidades Tipos de anfibras brasileiras Isso é uma coisa Que foi muito importante Na época Hoje em dia É uma coisa É uma obra rara Difícil de encontrar Mais de uso Mais para Além de taxonomista Mas tem mais um uso É Um pouco mais restrito Hoje Porque A gente tem catálogos Hoje Inclusive online Que todos esses dados Que estavam nessa lista Foram incorporados Nesse catálogo Então aqui Tem aqui Essa espécie Estomops moreire Que foi descrita Pelo um autor Que foi do Museu Nacional Miranda Ribeiro Em 1937 E o Miranda Ribeiro Dá como localidade Tipo Esse é o exemplar Ele está lá no museu Um bicho todo horroroso Hoje Ele dá localidade Tipo Como Sorocaba São Paulo Tá Eu me lembro De conversar com o Bokerman Sobre esse bicho Inclusive Antes desse problema Ter sido educado E ele dizendo Puxa Eu fui tantas vezes A Sorocaba Isso é um É uma rãzinha Aqui De floresta E lá É um lugar tão seco De cerrado Não dá pra imaginar Onde aquele bicho Teria sido coletado Então era um nome Que a gente tinha Um nome meio perdido Que nome é esse Que bicho é esse Que foi Que o Miranda Ribeiro Descreveu Na primeira metade Do século XX Então aqui Eu tenho um mapinha Que Sorocaba É esse ponto aqui Tá Bem no interior de São Paulo Já nos anos Começos dos anos 90 Aqui é Ulisses Caramás Que o jovem Ulisses Caramás E a Érica Caramás Que foram casados Durante muitos anos Eles então Quando Ulisses Em 85 Ele se muda Para o Rio de Janeiro Como curador Do Museu Nacional De herpetologia Ele se depara Com esse Com o exemplar Original E o Museu Nacional Tem o salutar O Museu Nacional Não É a herpetologia Do Museu Nacional Ao menos Então salutar Hábitos De não descartar Nunca A rotulagem antiga Muitas coleções Fazem isso A gente não retira Rótulos originais Você pode até Retirar rótulos intermediários Hoje em dia Tem todo um procedimento Até eletrônico Para você fazer Arquivamento dos nomes Tombamento Tudo mais Não vou entrar aqui Nessa Nessa fala Mas Antigamente Isso era feito A partir de Dos rótulos Então aqui A gente tem O rótulo original Dentro do frasco Engstomops Moreira O rótulo é feito Pelo próprio Miranda Ribeiro E aqui Ulisses E Erika Então chegou A conclusão Olha Não era Sorocaba Era Sororocaba Se esse rótulo Tivesse sido Jogado fora Essa informação Teria se perdido O próprio Miranda Ribeiro Copiou Sororocaba E na hora Que ele foi publicar Ele Deve ter se confundido E achou Que era Sorocaba Uma cidade bem conhecida Do interior de São Paulo Aí como Fizeram Quem coletou Foi o Carlos Moreira Foi um coletor Muito importante Do Museu Nacional E do Museu de Zoologia Quem vai ao Museu de Zoologia Tem um quadro dele Na entrada Do museu Ele coletou Muitos exemplares Fez muitas viagens De coleta E Com base nisso Ele Felizmente Ele tinha Ele publicou Uma Um Um relatório De viagem E aí eles descobriram O que era Diabo Sororocaba Sororocaba Foi um asilo Para tuberculoso Em cima da Serra do Mar Então olha só Sorocaba muda Para cá Olha como a localidade Muda completamente Mais recentemente Um outro autor Muito importante também Para anfíbio Chamado Raia Diz que ele havia descrito Uma espécie Logo antes desse trabalho Que eu acabei de mencionar Aqui Esse aqui De 91 É Uma outra espécie Que ele chamou De Fizalemos É Agora Fugido Aqui há pouquinho Francisque Está aqui De Boracéia Então Olha só Muda completamente Um bicho do Cerrado Vem para ser um bicho De floresta atlântica E esse bicho De Boracéia Então Se chegou à conclusão Que era a mesma coisa Então hoje Você tem aqui Uma lista de Sinônimos Fizalemos Moreire Miranda Ribeiro Entre parênteses Porque o gênero atual É Fizalemos O parênteses Significa Que mudou de gênero Ele foi descrito Em uma outra espécie Mas esses sinônimos Em Cristomops Moreire Que é o nome original Vocês vejam Que não tem vírgula Nem ponto O que indica Que esse é o nome Uma nova proposta De nome Quando tem vírgula Ou ponto É porque não é Uma nova proposta E Fizalemos Francisca Raia 85 Que havia então descrito Que é essa espécie aqui Então vocês vejam A importância Da localidade de tipo E do exemplar tipo E quando o exemplar tipo Se perde Na segunda guerra mundial A gente perdeu Muitos exemplares tipo No incêndio do Butantan No incêndio do Museu Nacional A gente perdeu Muitos exemplares tipo Você só pode designar Um exemplar tipo Se houver uma necessidade Absoluta para isso Se for uma espécie Bem conhecida Não é necessário A gente não precisa Do exemplar tipo Para a gente Para humanos Por exemplo Embora O Coppe Que foi um autor Um herpetólogo E paleontólogo Muito famoso Ele chegou a se oferecer Para ser o exemplar tipo O crânio dele Está até hoje Na Filadélfia Porque Ele se apresentou Como neótipo Ele não Depois Designaram Ele mesmo Como neótipo Foi obviamente Invalidado Porque não é necessário Você ter um neótipo Para a espécie humana Para homo sapiens Então se for necessário Se houver uma confusão Você pode indicar Um exemplar tipo Novo E a localidade tipo A localidade Você deve escolher Um exemplar Preferencialmente Da mesma localidade De onde veio o holótipo Se não for possível Se a localidade tipo Não era conhecida Era América Brasil Qualquer coisa assim A localidade A localidade tipo É da onde Provem o holótipo Se você designou Um novo exemplar Que vai se chamar Neótipo Mas ele tem O mesmo valor De um holótipo Essa localidade De onde provém O neótipo É a localidade tipo Então a localidade tipo É dada Pela proveniência Do holótipo Então aqui um exemplo Uma coisa que começou A acontecer E agora Tem tido Uma certa rebelião Contra isso Dos taxonomistas Mais tradicionalistas Vamos dizer assim Mas então aqui Um exemplo Da Zotaxa Eu chamei de nova taxonomia Provocatoriamente Mas está aqui Um holótipo Registrado por duas pessoas Em fevereiro de 2006 Prancha 1 a 4 Ele foi pesado Medido E depois Eles soltaram Os bichos Olha só Foi solto Ou seja O exemplar tipo Ele está Ele foi solto Na natureza Provavelmente De 2006 para cá Ele já Talvez Provavelmente Já morreu E se perdeu Então não existe Um exemplar tipo Eles usaram De uma falha Que havia No código Naquela época Para dizer Então que esta Prancha Era o exemplar tipo Então vocês viram aqui Esse bicho está triste Esse aqui É o suposto Exemplar tipo Anestesiado Fotografado Coitado Amarrado Algemado E tudo mais E depois ele foi reposto Na natureza Um macaquinho aqui Logo depois da descrição Sai um trabalho Feito por Marcelo Oliveira E Alfredo Langort Que é um Mastro zoologista Bem conhecido Na Universidade da Paraíba Onde eles Então comentam Sobre a descrição De um exemplar De uma grave E desse Outro autor aqui Esse Cimea Flávio Então na verdade Esse Cebos aqui Que havia sido descrito Ele já havia sido descrito Duas vezes Então veja que coisa curiosa Isso acontece Com grupos Onde é muito disputada A autoria As pessoas estão Um tem medo de mostrar Para o outro Porque não quer perder A chance de descrever Aquela espécie E tudo mais Porque o outro Pode sair mais rápido Mas os autores Então eles Não fizeram O trabalho corretamente Eles não foram atrás Dos nomes antigos Que é a primeira coisa Que você deve fazer Então na verdade Essa espécie Não tinha sido descrito Uma vez Mas duas A primeira Na verdade Ela é Antes da nomenclatura binominal Então não é válida Mas está aqui E de posteriormente Então você tem aqui Cimea Flávio Que é o nome válido Então para aquele macaco Então aqui na descrição Original Naquele trabalho Eles designaram Um neótipo Que é um exemplar Que já estava coletado Antes disso Ele já estava coletado Tinha crânio Tinha tudo E pior Agora sim Localidade de tipo Aqui bem estabelecido Usina Maravilha Município de Goianá Pernambuco Etc E olha só a distribuição Os autores Que descreveram Para a primeira vez Aquele nome Que depois Isso foi considerado Inválido É A ver que ele diz Nem é tão restrito assim Então a distribuição É muito mais ampla Do que se pensava E o pior O cara com o mastozoologista Ele não fez Uma coisa básica Ele não procurou Em museus No próprio Museu Nacional Tem exemplar Dessa coleção Dessa espécie Que podia ter sido Designado Se ele quisesse Como homológico E não foi feito isso Então isso é Realmente Um desserviço A taxonomia Você cria uma confusão Totalmente desnecessária Então eu vou mostrar Alguns tipos de problemas Que a gente tem visto aqui Aquele foi um exemplo De um caso brasileiro Aqui com o macaco Não é coincidência Que seja com o macaco Isso tudo Porque como eu falei As pessoas disputam muito Escrever uma nova espécie De macaco É uma coisa Que chama muito a atenção Aparece na mídia Chama muito a atenção Eita Então aqui Um novo macaco Aqui da 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 Onde é isso? Esse novo macaco Aqui da Não é Sudão Isso é Da Indonésia Dessa região da Indonésia O cara que escreveu Então Como Presbites Jonas Pinale Em homenagem Então a esse Jonas Pinal É E ele fez a mesma coisa Ele não Ele não tinha um exemplar Mas é pior do que isso Ele diz que os exemplares Olha isso aqui Gente São duas fotos Coloridas Encontradas Na internet Então está aqui Ele pega Essas fotos Da internet De Uma coisa Que ele não sabe Bem onde é É uma apreensão De animais Que ele supõe Que seja Da Indonésia Por causa De outro Que tem um Bicho aqui E outros Animais Que aparecem lá Então ele supõe Que seja Da Indonésia E aí ele fala Olha aqui A cara Aqui O tipo De pelagem Então ele bota O holótipo é um deles E os outros São parágicos Inclusive Você vê que esse autor O seu baixo conhecimento De Opa Desculpa gente O seu baixo conhecimento Com taxonomia Fica claro Porque Ele Ele Chama de holótipo E síntipos Síntipo É uma coisa Que não se usa mais Mas é quando não foi designado Um exemplar Tipo Um holótipo Para aquela descrição Então todos tem o mesmo valor Que é síntipo Hoje em dia Quando você tem uma Uma espécie Que é baseada em síntipo Você deve designar Um deles como holótipo Que é o que a gente chama De lectótipo E aí Eu esqueci de tirar Esse som aqui E aí esse autor Um autor posterior Ele Que agora é especializado Em macaco Ele diz Olha Até o gênero Você errou Na verdade é esse macaco aqui E os contramandistas De animais Eles pintam Eles descolorem o pelo Para o exemplar Valer mais Então agora vocês vejam Que dificuldade Que a gente tem Porque Não existe um exemplar Coletado A gente não tem como Pegar material de DNA A gente não tem um crânio A gente não tem nada Para realmente descobrir Se essa espécie É válida ou não Esse nome Ele existe Só se a gente encontrar Alguém encontrar Um dia Esse macaco Claro De fato Ele existe Senão vai ficar Uma dúvida eterna Uma espécie inquirenda Como a gente chama Ela não é reconhecível Você não tem uma população Natural Para atribuir A essa espécie E segundo Um outro primatólogo Esse Está inclusive No gênero errado Então você gera Uma confusão Que não ajuda em nada Isso não ajuda Com a conservação Não ajuda com o conhecimento Taxonômico Conhecimento evolutivo Não ajuda com nada Foi só um trabalho Mal feito mesmo E o nome O nome é válido A espécie talvez não seja Mas o nome Ele vai ficar aí Para sempre Né Então Porque você não tem como Ter certeza Que a espécie não vale Porque não tem como Você pegar esse exemplar Um exemplar Para comparar Então Um outro exemplo Dessa nova taxonomia É isso aqui Então Esse cidadão Dois autores Eles escreveram Uma espécie Desculpe Baseado Em COI No gen COI E no citocromo B Então aqui vocês veem Claramente Que espécie é essa Bom Você não deu Com COI Desculpa gente Se esse problema É o som É Se você Se você Não consegue Reconhecer Talvez com o citocromo B Está aqui Do olótipo Uma sopa de letrinhas Eu só sei Bom Eu só sei Que isso é uma raia Por causa Do título Do trabalho Está aqui Porque de fato Não tem como Você saber Do que eles Estão falando Agora vejam Que loucura É isso Não existe O exemplar Também O que existe É uma amostra De tecido Então Esses autores Eles fizeram Uma diagnose Escolheram Um olótipo Fêmea Que é Uma amostra De tecido Que está No museu De Paris Tá E o que é Bem interessante Para justificarem Isso É que eles Não estavam Preparados Para fazer A coleta Do exemplar Que era De grande porte Ora bola Os caras Trabalham Com a raia E não estavam Preparados Para a coleta De arraia Além disso Eles acham Que seria Antiético Matar um animal Que eles chamam De sacrificar E preservar Porque seria Uma má mensagem Para os pescadores Acontece Que o exemplar Estava aqui O exemplar Estava morto Num cais Esse é o exemplar Tá vendo Ele não ia voltar Sequer voltar Para a natureza A explicação Mais parcimoniosa É que simplesmente Eles não tinham Autorização Para a coleta E assim como O Brasil Vários países São muito difíceis Aí o que o cara faz Ele tentou usar De uma brecha Tentou não Usou de uma brecha Do código E ele disse Que o olótipo É uma amostra De tecido Porque o código De nomenclatura Não diz o que é O olótipo O olótipo Pode ser um exemplar Ou partes De um exemplar Provavelmente Quando Quando Esse artigo Foi escrito Estavam pensando Em fósseis Por exemplo Você não tem como Ter um exemplar inteiro Você tem Parte do exemplar E eles usaram Desse artifício Então Para ter uma amostra De tecido Que muito possivelmente Contrabandearam Para o Museu de Paris E então A descrição Da espécie É simplesmente Isto aqui Se eventualmente Essa amostra Está contaminada A gente nunca vai saber O que é isso Então Isso é realmente Muito ruim Para a taxonomia E muito ruim Também Para as coleções Zoológicas Esse é o ponto Que eu queria chegar Por que é ruim? Porque como eu disse Anteriormente Os vários tipos De coleção O mais importante Deles Certamente São as coleções De tipo Porque tem uma importância Primordial Para Para a zoologia Ou para a botânica Também São Extremamente Importantes E se tem Tentado Então Por várias razões Que não haja Exemplar tipo Que certamente Enfraqueceria De sobremaneira As coleções Eu vou falar mais Sobre isso Mas Enfraqueceria Porque você Está criando Uma taxonomia Não baseada Mais Em fatos Em exemplares Ela é baseada Em parâmetros Subjetivos Vocês podem me perguntar Depois sobre isso Que eu fui provocador Agora De todo modo Aqui um outro exemplo Só para mostrar Como isso tem sido Pernicioso Aqui é um autor Inclusive muito famoso Em moscas Muito conhecido Macho E eles escreveram Uma nova espécie De mosca Aqui Sem exemplar Tá Sem um corpo Baseado Numa fotografia Então de fato A foto é muito boa Está aqui E eles Na verdade Eles entendem mais Do código Eles falam assim Não é que O holótipo não existe O holótipo existe Eu só não peguei Ele fugiu Eu tirei a foto E ele fugiu Então ele tem duas fotos De um holótipo E um parátipo Aqui então Uma representação Da antena A hora que a qualidade Já começou a ficar complexa Aqui Tá E comparando Com uma outra espécie Que aí você tem Aqui de um exemplar Uma antena Que você pode Desenhar A partir do exemplar Eu perguntei Eu perguntei para um amigo Especializado Em taxonomia Além disso Como me alertou Esse amigo Que trabalha Que trabalha com sistemática De mosca É que o caráter É essencial É essencial Que mostra Será necessário Designar Um neótipo Olha Quer dizer Ele deixou o problema Para depois Para outro resolver Ou seja A gente nunca vai conseguir Resolver Esse problema Se for descobrir Que são várias espécies Parecidas Como tem sido Uma tendência Em taxonomia Em vários grupos Animais Você não vai conseguir Elucidar esse problema Então está aqui Localidade de tipo República da África do Sul A localidade Tá olótico Fêmea Então isso é o que eu digo Isso não é Nova taxonomia Mas má taxonomia Então é isso Fotografado E as fotos Estão arquivadas Em determinado lugar Então isso É um desserviço Muito grande Então vários taxonomistas E vários grupos Diferentes Começaram a se movimentar Quanto a isso Foi publicado Então dois artigos Muito contundentes Contra isso Houve artigos Em réplica Evidentemente Mas isso serviu Porque aqui tem gente De todos os grupos Animais De mosca A tudo Petólogo Todo mundo assinou E aqui tem três autores Mais uma lista De signatários E uma centena De autores E isso de fato Pressionou A Comissão Internacional Na nomenclatura Que soltou então Um adendo Ao código De nomenclatura Tentando normatizar Isso um pouco melhor Dizendo então Que a foto Não é o tipo O tipo É o exemplar E que deve ser evitado Ao máximo Aquele tipo de coisa E outros autores Daquele Daquela área Daquele grupo Deveriam Concordar com aquilo Antes de fazer Uma proposta De uma descrição De uma espécie Tipo Então aqui Então aqui Para mostrar Então como isso Já é uma coisa Antiga Isso aqui Que vocês estão Vendo aqui É uma foto São três fotos De uma suposta Espécie nova Então aqui Que vocês estão Vendo Segundo os autores É uma nadadeira Aqui olha Nadadeira Aqui Alguma coisa Da cabeça Que eles acham E foi descrito Então O gênero É uma espécie nova Nesiteras Rhombopteryx Em 75 Isso foi descrito Na Nature Em 1975 Que é Esse é a espécie O nome científico Do monstro Do lago Ness Eles alegam Que precisaria Um nome Para ter medidas Efetivas De conservação Então aqui Tem uma Uma viagem Completa Que tem até Um monstro Lago Ness Perseguindo Salmão E coisa e tal E é isso Isso é baseado Numa fraude Pelo menos Toda a informação Que se tem hoje É que isso não existe Até hoje O bicho Nem com câmera Trap Nunca Ninguém conseguiu Alguma coisa Que não fosse Obviamente fraudada A gente tem Uma foto Muito famosa Antiga Que o autor Demonstrou Mostrou Como ele havia feito Depois Que era uma fraude Então se Se Essa espécie Tivesse sido descrita Depois de 99 Com o novo código Nomenclatura Esse nome valeria Ele só não vale Porque na época O código Que regia Isso Que era o código 68 Não previa Descrição Sem exemplar Então vejam Que loucura Que isso pode acontecer Aqui um exemplo Que eu gosto muito Essa imagem Mais famosa Que a gente tem Do Sasquatch Do pé grande E quando você acha Que nada mais Estranho Pode acontecer Eis que Alguém descreve Essa espécie Então Como um novo primata Então está aqui Criptoptecus Jelen Jelen Paternossorum Que são os que Fizeram a filmagem Na década de 60 E que evidentemente Muitas pessoas Dizem que é uma filmagem Falsa Mas de fato Você não tem como Provar Como é que você Prova que é falso A gente suspeita Que seja falso Porque até hoje Com milhões De câmeras Trápidas Ninguém conseguiu Mais encontrar Esse bicho Tem aí gente Que vai atrás Há anos Décadas Do pé grande E aí aparece Com um pelo Fala Ah esse aqui É um pelo Do pé grande É quando faz Uma análise molecular Se descobre Que não é um pé grande Na verdade Era um outro mamífero Então de fato Esse nome existe Você não tem como Provar que é uma fraude E você tem um nome Então para um Primata Que está aqui descrito Se for demonstrado Que é uma fraude O nome cai E passa a ser Um nome nudos Puro e simplesmente Mas É difícil Porque quem filmou Já morreu E tudo mais A suspeita é muito grande Mas foi descrita Recentemente Não é uma descrição Tão antiga assim E a picaretagem É tão grande Que esse autor Eric Hunter Ele não publicou Numa revista Até tem revistas Que se prestariam a isso Mas sequer Ele fez isso É um manuscrito Ele preparou Um manuscrito Mandou para a Amazon E publicou como autor Individual Então a Amazon Imprime E você compra Então ela atende Ao código De nomenclatura Que é simplesmente Toda descrição De espécie Tem que ser possível De ser adquirida Ou trocada É isso É isso que diz o código Então quem diz Que o código É muito ultrapassado E atrapalha Muitas vezes Está dizendo bobagem Porque o maior problema Do código Não é pelo quanto Ele é Restritivo É por quanto Ele é aberto Na verdade Ele deveria ser Mais fechado Que não permitir Várias dessas loucuras Então isso aqui Eu comprei O exemplar Eu tenho Em papel Eu tenho em digital É Está à venda na Amazon Então você pode fazer Você pode pegar Por exemplo E descrever amanhã O Saci Peire Faz uma descrição De espécie Diz que esse É o exemplar Tipo Que fugiu Que foi embora E E bota lá Na Amazon E vende Vai ser posto À venda E vai estar valendo Mais um nome Específico É uma fraude É óbvio que é Mas Hoje em dia Não seria impossível Alguém fazer isso Fizeram para o Sasquatch Se o Saci Peire Fosse talvez Na América do Norte Quem sabe Alguém teria descrito Se procurar na internet Você vai achar até filme Não tenho dúvida disso Então aqui Eu passo agora Rapidamente Para mostrar um outro problema Muito comum E que vai interferir Diretamente Nas coleções Que aqui você tem O que a gente chama De espécie críptica São duas espécies Aqui na foto Eles até estão Um pouquinho diferentes Mas são duas espécies Que se você misturar Num frasco Você não consegue Separar uma espécie Da outra O que separa Essas espécies É a vocalização Então Esse é o Afisalemos Espiniger E o outro É o Afisalemos Nanus As vocalizações São completamente diferentes Aqui tem A representação gráfica Do som Você tem aqui Um sonograma Um silograma Que mostra claramente Como isso é diferente Então você consegue Reconhecer essas espécies Através do som Mas não da morfologia Hoje em dia Também reconheceria Obviamente Através da biologia molecular E esses exemplares Tipos Eles existem Afisalemos Espiniger Está no Museu de Zoologia Afisalemos Nanus No Museu de Londres Que são Tem os seus exemplares Estão lá Então você consegue Voltar à localidade Que foi feito aqui A gente voltou Gravou o bicho Então na ilha De Santa Catarina Florianópolis E gravamos o bicho No sul de São Paulo E chegamos à conclusão Então que eram Duas espécies diferentes Então Isso é o que a gente Chama de espécie Críptica Agora um outro exemplo Essa aqui é uma espécie Muito comum Se vocês estão aí em Goiás Certamente vocês já ouviram Opa Desculpa Estou levando um baile aqui hoje Esse é o Afisalemos Cuvieri Afisalemos Cuvieri É o som do brejo No Planalto Central Todo brejo Tem esse bicho cantando É uma espécie Muito, muito comum E Muitas espécies São muito parecidas Entre si Nesse gênero Afisalemos São muito parecidas E aí vocês vejam aqui Apenas na década de 60 Aqui em 67 O Bokerman Que eu havia já comentado Sobre ele Ele descreve Três espécies novas Afisalemos Com base em vocalização Ou seja Ele separa Do Afisalemos Cuvieri A partir de vocalização Por que isso aconteceu Por que isso aconteceu em 67 Porque é quando surgem Os primeiros gravadores portáteis Então vocês vejam aqui Vejam que a tecnologia Pode ser sim Um limitante Para o nosso conhecimento Então quando surgem Os primeiros gravadores portáteis O Bokerman consegue Um gravador desse Que era um preço Fabuloso na época E grava Ele já sabia Que eram espécies diferentes Por causa do campo Ele chegou a comentar isso comigo Ele sabia que os bichos tinham Mas não tinha como descrever Porque eles eram muito iguais Aí então Ele descreve as espécies Ele grava Manda a gravação Para os Estados Unidos Para fazer um sonograma Horríveis os sonogramas Naquela época Mas então Ele caracteriza Três espécies Que eram na época Consideradas crípticas Hoje a gente nem acha Elas estão parecidas assim Mas então As três espécies são essas Vocês lembram Evangelista E lembra Do canto anterior Que era o Cuvieri Que parece um latido Ou as vezes a pessoa fala Foi gol ou não foi Então esse é o Evangelista Agora fizaremos Jordanenses E finalmente Fizaremos Barrioia Ou seja A gente tem então Várias espécies Onde as vocalizações É que estavam resolvendo Ou caracterizando essas espécies O que que isso acontece Se ele invista a coleções É óbvio Que esse tipo de material Tem que fazer parte Também de coleções científicas Então tudo que a gente Consegue estudar Tem que ter uma maneira De a gente arquivar E trabalhar com isso Porque autores subsequentes Precisarão ter acesso a isso Como exemplo Aqui de um trabalho recente A gente fez então Uma revisão De todos os fisalemos Exceto um Que não tinha disponível Dos cantos Eu vou pedir para vocês Terem muita atenção Que eu vou tocar os cantos Cada um desses aqui É um É uma nota Eu não vou entrar em detalhes Mas A gente definiu Então Foi um trabalho Bastante extenso Essa parte também Já está publicada De Tentou traçar as homologias Entre os cantos Então significa Que esta nota aqui Por exemplo A 33 É equivalente A esse 1 Aqui que é curtinho Eu não vou entrar Nos detalhes Sobre isso com vocês Mas é para mostrar Que assim Você tem que comparar Coisas comparáveis Não é um canto qualquer Você tem que mostrar Que é o mesmo canto Que tem que ser comparado Então aqui Mas aqui mostra para vocês A diversidade de cantos Aqui a gente tem dois clados Clado signifer Clado cuviere E dentro aqui São os grupos de espécies Que estão dentro Mas não importa para a gente Os nomes Então presta atenção Vão acompanhando Porque vai tocar Uma nota de cada vez De 46 espécies Tá Tchau Tchau Ah 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 Ou seja, fica claro quanto esse conjunto de caracteres é importante que o trabalho da taxonomia é sistemático, usando como termos diferentes aqui. Eles são úteis, então a gente tem que lidar com isso, tem que fazer parte das coleções também. Então aqui, rapidamente, dois exemplos práticos, vou tentar ser um pouco mais rápido nessa parte. Isso aqui é um braxéfalos efípe, é um fibro de chão de mata, normalmente em regiões de montanha. Ele foi descrito em 1824 pelo Spix, mas essa aqui é a figura da descrição original. A descrição não é melhor do que a figura, ela é bem ruim. A gente acredita que ele não viu o exemplar vivo, porque ele não fala que o animal é colorido, ele não teria como não falar isso, ele fala que ele é creme. E aqui está o exemplar tipo, então, a foto cedida por um amigo. Esse é o exemplar que o Spix usou para descrever, então você vê claramente as placas dorsais, cefálicas aqui, vários conjuntos de caracteres. A localidade típica que ele deu na época era ilhéus. A gente sabe que essa espécie, até hoje, não foi descoberta em ilhéus. E espécies... Esse é um grupo de anfíbios hoje mais ou menos diverso. E todas as espécies que existem, as que têm placa dorsal, são todas aqui do Sudeste, não tem bichos no Nordeste. Então, na década de 1920, mais precisamente, Miranda Ribeiro, que foi um herpetólogo muito importante, é um zoólogo muito importante, porque ele é autodidata, e ele publicou em todos os grupos vertebrados, ele descreve, então, algumas espécies braxéfalos, que ele chamou de variedades, e é uma descrição muito simplesinha, assim, né? Então, ele fala, olha, não tem as placas, então, eu chamei de atelopoide, um exemplar de piquete. Esse aqui da cantareira, ele parece o anterior, mas ele tem umas verrugas, como que ossificadas, chamam de nodotérg, e assim por diante. Esses nomes foram todos sinonimizados, na década de 50, e ficaram esquecidos por conta disso. Essas são as figuras que o Miranda Ribeiro apresenta, e eu tive muita dificuldade para ver os exemplares, porque eles ficaram nos Estados Unidos por mais de 20 anos. Aí eu pedi de volta, eu insisti muito com o curador, que acabou pedindo de volta, isso foi devolvido. Então, em 2010, eu consegui fazer uma revisão, foi bastante complicado, porque os exemplares estavam todos misturados, às vezes não estavam rotulados individualmente, então eu tive muita dificuldade para descobrir quem era quem, mas essa espécie já havia sido revalidada um pouco antes, então aqui é o exemplar nododerga, que ele fala das verrugas que são ossificadas, parecem ossificadas, e de fato são. Se você diafaniza um exemplar desse aqui, um exemplar vivo, elas ficam tudo pintadinhas, porque tem osso realmente, tem os teodermos aqui, nessa pele. Essa é uma outra espécie que estava desaparecida então, desde então, desde 1920, esse é o exemplar, o alectótipo, quer dizer, como ele não designou o alótipo, o alectótipo é um deles, que foi escolhido, estava aberto e tal, tem aqui que está quebrado, coisa e tal, mas o exemplar que está em bom estado. E aí em 2021, agora sai, a gente redescrevendo a espécie, mostrando toda a variação, reencontramos uma população no alto de Friburgo, num lugar lá com alguma dificuldade para chegar, e caracterizamos novamente a espécie. Eu havia revalidado com base no exemplar, tipo que é esse aqui, e em 2010, em 2021, a gente redescreve com base, então, numa série já bastante grande, e a gente consegue mostrar, então, todas as características. Aqui um caso mais interessante ainda, porque essa espécie aqui, o Braxelphus garbianus, eu encontrei na coleção exemplares coletados nos anos 60, que ficaram perdidos ali, identificados como efípio, porque estavam em sinônimo. Então, eles não estavam totalmente desaparecidos. Já esse, o Bufonóides, ele ficou desaparecido por 100 anos. 100 anos, só havia o exemplar tipo, que são esses aqui. Até que a gente reencontrou, primeiro achamos que fosse uma espécie nova, que o sinônimo, portanto, seria válido, mas aí a gente viu, olha só, como eles são bem diferentes, só tem uma linha vertebral aqui, ossificada, você tem aqui, ossificações, o crânio é diferente também, então, aqui são a variação, e os exemplares tipo. E olha a importância, então, dos exemplares de museu e tipo. Esse aqui é o lectótipo, e a gente fez um exemplar de 100 anos, 100 anos a descrição. A coleta foi em 1908, que um coletor profissional passou lá coletando aves, e levou três exemplares desse, e ele só fala Nova Friburgo, não fala mais nada. Na região de que é Nova Friburgo, hoje existe imagem de uma espécie, então, deu trabalho a gente saber qual era ela, por sorte o exemplar tipo existia, e está aqui. E a gente pôr, então, olha que coisa maravilhosa, fazer uma tomografia, então, a gente consegue descrever o esqueleto do exemplar, sem estragar. Isso é um outro ponto que é importante chamar a atenção, no papel dos curadores. Os curadores devem incentivar toda a pesquisa, evidentemente, mas tem que ficar muito atento a longevidades exemplares. Se anos atrás, tivesse sido permitido a um pesquisador de afanizar isso para o esqueleto, eu não teria mais acesso à morfologia externa, e hoje em dia, a gente tem. Tá? Então, isso é uma coisa, é um dilema, os curadores têm que estar o tempo todo atentos e como eles vão trabalhar com isso. Aqui um outro exemplo, o ceratófris boi, é uma espécie também de mata atlântica, muito bacana, um bicho parece uma folha, difícil de coletar, porque canta no chão, e ele foi descrito em 1824 pelo príncipe de Vidnovid. Ele foi coletado pelo Naterer muitos anos antes disso ainda, em 1808, não, acho que em 1808, não, um pouco depois disso, o Naterer veio com a expedição da dona Leopoldina, veio para o casamento dela, então é 20 e poucos. E ele descreveu, esse bicho tem uma figura muito boa, mas hoje em dia, a gente sabe que é um complexo de espécies. Eu consegui acesso ao exemplar, ele foi redescoberto, porque ele estava misturado também, um pesquisador da Holanda falou, esse é o exemplar que o Vidnovid teve em mãos para descrever que o Naterer coletou, o lectótico. Eu consegui acesso ao exemplar, fizemos desenhos, esse é o príncipe Vidnovid, trabalha, como diria o Ulisses, vestido para o campo, com penas, com fardão e tudo mais, esse é o seu fiel índio, que trabalhou indígena, que ficou com ele durante toda a sua trabalho aqui no Brasil, e que voltou com ele depois para o que hoje é Alemanha, e chegou a falecer lá, e recentemente apenas os restos mortais foram devolvidos à etnia do qual ele pertencia no sul da Bahia. Então, esse é um trabalho de taxonomia que a gente procurou ver todos os exemplares em tipos importantes. Mais um exemplo, aqui uma espécie, aqui descrição do, redescrição de um deles do Boulanger, proceratops fry, está aqui o exemplar, eu consegui ver também, tá? A gente chegou à conclusão que isso é uma variação, está dentro da variação de uma outra espécie, então, do próprio boi, a gente mantém o sinônimo, e uma outra espécie aqui descrito, também vi esse exemplar, então, eles foram todos desenhados e refeitos, então, isso, a importância dos exemplares estarem bem cuidados e guardados no museu. Esse é um animal que está no Museu de Zoologia, é um proceratops renalis, esse, então, era só síntipos, esse é o lectótipo, aqui, que foi redesenhado, a publicação original, de novo, do Miranda Ribeiro, e eles foram sinonimizados nos anos 50 com boi, então, se achava que era tudo uma espécie só, porque, de fato, eles são muito parecidos, e a gente conseguiu separar por morfometria algumas diferenças crânianas, e aqui está o mapa atual de distribuição das duas espécies, tá? Então, cada ponto desse, aqui representa, mas sempre deve representar, ao menos um exemplar de museu, porque se a gente chegar amanhã e falar assim, olha, eu acho que aqui pode ser uma outra espécie, eu consigo voltar à coleção e ver esse exemplar de novo, para ver se eu estou certo ou não, e não ser só a chômetra. Então, os exemplares, eles são testemunhos dos trabalhos sistemáticos, é isso que a gente tem que ter em mente o tempo todo. Aqui, uma pesquisadora que eu admiro muito, Berta Lutz, muito, ela foi uma figura fantástica, no último congresso de hipertologia, eu tive a oportunidade de falar sobre ela, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar, que está lá, coloca Berta Lutz, Pombal, que vocês vão achar, vale a pena, para quem não sabe, ou se alguém não sabe ainda, as mulheres votam no Brasil, por causa dela, ela foi uma pessoa muito importante, movimento feminista, então, vale a pena saber sobre ela, vale muito a pena. E, além disso, ela foi uma pessoa importantíssima como hipertóloga, especialista em anfíbios, onde ela começa a trabalhar junto com o pai dela, Adolfo Lutz, que foi um médico sanitarista e hipertólogo muito importante, e, por causa disso, ela segue a carreira, então, nisso. Ela entrou no Museu Nacional como secretária em 1920 ou 19, eu não estou certo agora, e, ela começa a trabalhar em anfíbios, com anfíbios, apenas aos 44 anos de idade, e teve uma carreira exemplar. Ela trabalhou até a aposentadoria compulsória, trabalhou não, foi aposentada, e depois continuou até a sua morte. Tem dois trabalhos que saíram publicados depois de já morta, para ver como ela foi até o finalzinho da sua carreira. Então, esse é um trabalho, inclusive, que eu gosto muito, Biologia e Taxonomia, de Zaquenos Párvulos, onde eu comecei a minha fala dizendo que nem sempre as pessoas têm bom senso. Então, vejam aqui o que ela diz. Em vista das regras de nomenclatura zoológica, adota o nome de Girardi, que é o que propôs Zaquenos Párvulos, mas não sem protestar pela arbitrariedade dessas regras, quando a descrição posterior é mais perfeita, como no caso vertente, a descrição de Boulanger, que era o Cormes Micropos, ou seja, ela acha que uma descrição melhor deve manter o nome científico e não ter a prioridade que eu falei no começo, que é uma das funções do código. Ora, gente, o que ia acontecer? A cada nova técnica, se teria que trocar todos os nomes, porque a gente ia achar que a descrição agora está ruim. se agora a gente usa análise molecular, então todos os trabalhos que não utilizavam análise molecular deveriam ser deixados de lado. Se a gente usa vocalização, todo mundo que não usou vocalização deveria deixar de lado. Por isso que você tem as regras de prioridade. E uma taxonomista importantíssima, como a Berta Lutz, era defensora disso. Então, daí a importância de você ter um código que reja isso. Quando a gente pensa em trabalhos de museu, a gente pensa logo em trabalhos de filogenia, como esses aqui. Então, aqui tem dois exemplos. De fato, as filogenias são muito feitas com base exemplar de museu. E atualmente, material de museu que não, de museu ou coleções. Vamos usar como sinônimo aqui. Mas não apenas filogenias sistemáticas. pode ser usado aqui trabalhos de morfologia. Você vê aqui dentição. Um trabalho muito bonito feito aqui. Um outro com morfologia. Inclusive, a parte de dentro do crânio. Olha o que as tomografias são capazes de fazer hoje. Ou morfologia externa. Então, isso tudo é feito com base em exemplares de museu. Aqui um trabalho recente desse ano, onde a gente estudou então o aparato vocal, a laringe de Fisalemos. Lembra aqueles cantos que eu mostrei? Agora a gente está interessado em ver a diferença entre as laringes das várias espécies. A gente descreve aqui várias para ver se o que é esperado, se a morfologia delas também é diferente entre elas. Isso é feito com base em exemplares de museu. Aqui um trabalho muito delicado, porque esses bichos são muito pequenininhos. eles têm dois centímetros, dois centímetros e meio. E aí você vai pegar a laringe apenas e fazer uma análise detalhada aqui das suas partes. E de fato, há diferenças importantes entre grupos e espécies e eventualmente entre espécies. Então, estão em cursos grandes mudanças taxonômicas no momento atual que a gente vive na herpetologia, mas isso é verdade não só em herpetologia. Ampliação de dados moleculares e incorporação de outras fontes de dados têm feito essa grande mudança. A sistemática, isso é um palpite meu. Possivelmente, era sua importância diminuída na segunda metade do século XXI, ao menos para vertebrados. Por que eu acho isso? Bom, não só porque os ambientes naturais estão acabando muito rapidamente, mas porque muita gente está trabalhando e é natural que muita coisa tenha sido descoberta. Então, a gente, por exemplo, possa ficar com anfíbios, peixes, parecido com o que é com aves hoje, que é um grupo bem conhecido. Você descreveu uma espécie de aves hoje? É uma a cada alguns anos, entendeu? É muito difícil, porque os bichos são bem conhecidos, né? Então, aqui, algumas medidas que, na minha opinião, as coleções devem imediatamente começar a fazer. Então, aqui são três tipos de exemplares, um anfíbio, uma serpente e uma cartaruga, e a gente tem tentado, então, fortalecer os bancos de dados. Então, o mesmo exemplar fotografado em vida, então, a gente tem aqui a morfologia externa e a gente tem as fotos em vida. Isso é um esforço que deve ser feito, mas tudo isso gera muito mais trabalho. Temos também tentado material molecular, né? Então, aqui a gente tem um outro exemplo, desculpem, coleções de girinos, são extremamente importantes, de desovas, então, as coleções, elas devem ser incrementadas cada vez mais para representar mais fontes de informação, seja para a sistemática ou para outros tipos de trabalho. então, recentemente, uma colega pediu muitas desovas, a gente tinha muito pouco, foi uma frustração isso, porque ela precisava saber o tamanho de ovos de um gênero todo que ela estava trabalhando com isso. Ela é especializada em modos reprodutivos, ou seja, comportamento, mas a informação primária continua vindo, pode continuar vindo de coleção. Sons, para quem trabalha com anfíbio, com grilos, com aves, hoje é muito importante, então, a gente deve gravar o máximo possível e no máximo possível de localidades. Na UFG, aí no laboratório do Rogério Bastos, o Natanes, tem feito um esforço muito grande para isso. A dificuldade hoje é como arquivar isso, como isso ficar disponível para os vários pesquisadores, então, tem toda uma discussão de como ser feito com base nisso ainda. Não tem como fugir mais de análises moleculares, então, se a gente pegou o exemplar, é bom que a gente tenha material moderno, molecular para ser analisado. Então, aqui é um ultrafreezer, né, e ultrafreezer aqui em cima, suas gavetas e as amostras, né. Então, eu defendo que informações acessórias, fotos das localidades, canto e cor em vida devam ser incrementadas. É uma coisa que eu mesmo, pouco fiz, pretendo começar a fazer. É fotografar os lugares para documentar como são esses lugares no tempo. né, quando foram feitas determinadas coletas, a gente tem um banco de informações mostrando com fotos panorâmicas como era aquele ambiente, para a gente ter uma ideia de onde aqueles bichos estavam, né. Então, fotos históricas, desses ambientes. A gente tem muito pouco disso. Material coletado pela Berta Lutz, pelo Miranda Ribeiro, na comissão Rondon, quando ele viajou com o Rondon, que passou por Goiás, por todo lugar, era muito diferente de hoje. e a gente não tem essa representação. Naquele tempo era muito mais difícil, mas hoje a gente precisa. E precisamos de muita gente trabalhando em coleção. Vou falar mais sobre isso. Então, o que a gente precisa hoje? Coletas maiores em mais localidades. Os ambientes estão se perdendo em uma velocidade incrível. Brejos são aterrados, localidades são convertidas em agronegócio, em agropastagens, em moradias, e toda a população é extinta sem que a gente consiga ter isso amostrado nas nossas coleções. Então, é muito importante. Incremento de informações adicionais, como eu já havia dito. E isso aqui é uma coisa que eu tenho defendido e que, às vezes, é muito achado de lado. Tem novas coletas em locais historicamente bem amostrados. Porque a gente precisa, além da amostragem no espaço, a amostragem no tempo. A gente já tem informação nas coleções mais antigas hoje, trabalhos podem ser feitos ao longo do tempo também. Eu vou falar sobre isso em seguida. Então, aqui, para dar um exemplo não de anfíbios que eu cacei, a gente tem aqui um trabalho feito com marmosa, um marsupial, que é feito, então, sobre estrutura de idade, padrões reprodutivos, feito totalmente com exemplares de museu. Exemplares foram coletados na década de 50. Os autores sequer eram nascidos quando esses animais foram coletados. Eles tinham duas mil, se não me engano, duas mil marmosas de uma mesma localidade. Isso foi feito na época do controle de peste no Brasil. Teve muito dinheiro para a coleta de roedores por causa da peste. Essas localidades, olha que incrível, a gente tem, então, a informação hoje do padrão reprodutivo de uma espécie, da estrutura etária de uma população, de uma população que não existe mais. Toda essa área não existe mais, ela foi totalmente convertida. Então, a gente sabe como viviam esses animais. Uma espécie de zoologia pretérita. Claro que isso é importante para comparar com padrões de outras localidades e tudo mais, mas é interessante, então, o potencial de estudo de uma coleção. aqui outro exemplo, então, são serpentes, a gente tem alguns frascos disso aqui, então, um trabalho feito com morfologia e dieta de duas espécies de serpentes e o mesmo lote foi feito biologia reprodutiva de duas espécies também de serpentes, tá? Feito aqui a partir do cerrado. Um outro exemplo, agora meu mesmo, que é dieta de pipa carvalhoi e influência do cuidado parental. na época que esse trabalho foi feito, havia uma dúvida se esse tipo de cuidado parental que é carregar os ovos no dorso teria um custo para a fêmea. Se acreditava que provavelmente seria muito menor do que com outros tipos de cuidado parental, que o macho ou a fêmea tem que ficar cuidando dos ovos ou da prole, então, atrapalha ele se reproduzir novamente ou se alimentar para ter energia para reproduzir novamente. E como previsto pela teoria, a gente demonstrou que não tem influência nesse caso. A gente abriu os estômagos todos, comparamos fêmeas com ovos e sem ovos e elas se alimentavam igualmente entre estarem ou não estarem carregando os ovos, né? Isso foi feito totalmente com base em exemplares de museu. A coleta é 87. Isso aqui foi uma localidade, a gente tinha duzentos e tantos indivíduos, um lote enorme da CEPLAC em Ilhéus, que era um lugar onde tinha criação de peixes. O pessoal tinha esvaziado os tanques de peixes e esses anfíbios estavam sendo enterrados vivos, simplesmente para morrerem, porque não interessavam na piscicultura esses animais. O Liz esteve lá, coletou estudo, recolheu esse material, fixou e, então, aqui não dá para ver, é de 2000, 2006, se não me engano. 20 anos depois, 20 anos depois, esses animais foram estudados como uma coisa de biologia reprodutiva e cuidado parental, o que mostra, então, como isso pode ser útil, essas amostras. Aqui, para dar um outro exemplo bem bacana, você tem a mesma espécie, hoje, sínax fuscovários, coletada em 1939, coletada em 1964 e coletada em 2011, mais ou menos próxima entre elas. E com base nesse tipo, não nesse, mas nesse tipo de amostra, foi, então, feito um estudo sobre doenças de fungos, que estão atacando e levando a extinção local de muitos anfíbios. Então, se descobriu, olha que coisa curiosa, com base em material do Museu Nacional, se descobriu que esse fungo já existia no Brasil desde 1890. Olha aqui. E aqui você tem, então, com base em exemplares de coleção, feito esse rastreamento. O que é interessante disso aqui, eu quero ilustrar para vocês, que é o papel do curador, novamente. Alguns anos, antes desse trabalho ser feito, eu recebi um pedido de uma pesquisadora brasileira que precisava tirar a pele de alguns indivíduos para fazer uma amostragem se tinha o quitrídio, esse fungo mortal. E ela queria exemplares do Alto Itatiaia, que inclusive entraram nesse trabalho também, do Alto Itatiaia, que é uma espécie endêmica de lá. E eu respondi para ela, falei, olha, esse trabalho de você é muito importante, mas eu não posso ceder esses exemplares porque é uma espécie atualmente considerada ameaçada de extinção. Ou está na lista, não era nem ameaçada, ela estava como mais ou menos, aquele mais ou menos ameaçada, porque ela é endêmica de um lugar. Ou era. E aí eu falei para ela, eu não posso perder a pele, tirar a pele que os bichos vão ficar comprometidos, outros estudos não podem ser feitos. Ah, mas o trabalho é muito importante, tal, tal, tal. Eu falei assim, olha, eu reconheço que o trabalho é importante. Mas então você convença ao diretor do parque e pegue novos exemplares e troque. Me mande novos exemplares para substituir e você usa as peles dos antigos. Não conseguiu fazer isso. Cinco anos depois, como isso foi feito? Passando um cotonete sobre a pele, que aí eu autorizei. Então, vejam bem, se eu tivesse autorizado o primeiro, não teria sido feito o segundo estudo, porque eles não teriam mais a pele que é onde o pitilio está. Então, o curador tem a difícil tarefa de mediar o que os pesquisadores estão descobrindo. mais um exemplo do avanço disso. Aqui a gente tem um estudo feito agora, 2020, onde foi, então, pela primeira vez um protocolo estabelecido feito com exemplares, material DNA sequenciado de exemplares de museu e um exemplar antigo de museu. É um grupo de espécies, são duas espécies que não são coletadas mais há muito tempo. Uma delas não é coletada desde o começo dos anos 70, não, foi coletada até os anos 70, e a outra, as coletas são só 30 até 60. Esse é o olótipo de um dos indivíduos. Vocês vejam que está imprestável, não se vê mais nada. Infelizmente, o código de nomenclatura não permite se trocar o olótipo. Esse é um caso que eu discordo do código, porque esse aqui não se vê mais nada aqui, mas eu não posso. Esse é o exemplar tipo. Com base em girinos que a gente tinha coletado dos anos 60, pela Berta Lutz, olha aqui, que os bichos estão preservados desde os anos 60. Nenhum de nós aqui acho que havia nascido ainda. É um girino muito especial, com uma boca, com muitas bandeiras dentícolas, que é muito raro, são bichos de cachoeira, isso. Mas foi tirada a cauda de um exemplar de girino, que também não temos muitos, e foi possível, então, sequenciar essa espécie. e a gente, então, fez um trabalho revisional e mostrou, inclusive, que ela pertencia a um outro gênero. Então, mudou, Bocchermano Lila, Clara de Signata, passou para cá, Grupo Clara de Signata. Essa é uma ilustração do olótipo feita nos anos 30 por um desenhista do Dolpho Lutz, que a gente aproveitou aqui. É uma aquarela que está arquivada no Museu Nacional. Então, mostrando como novos usos são descobertos o tempo todo. Então, já chegando ao final, é impossível prever os caminhos da zoologia ao final do século. Detrará na anatomia, comportamento ou zoologia pretérica, como eu chamei esses trabalhos feitos com exemplares de locais que não existem mais. O valor das coleções de história natural continuará a aumentar como recurso para a pesquisa científica. Eu não tenho dúvida disso. A gente sempre descobre novos usos para esses exemplares, como eu dei exemplos aqui agora. Se a história das coleções de história natural nos diz alguma coisa, é que o futuro terá novos e criativos usos para as coleções. Então, por fim, coleções particulares. Ou, aqui no caso, uma coleção universitária, mas que era particular do professor Jim, que morreu há poucos anos atrás, que está aqui. Então, ele tinha aqui uma salinha na Unesp de Botucatu e toda essa coleção ele vendeu para o Museu Nacional onde o Ulisses comprou com recurso próprio, com o próprio dinheiro dele, que a gente não conseguiu dinheiro para comprar. E essa coleção, então, saiu de Botucatu e veio para o Museu Nacional e está a maior parte processada, mas não completamente ainda. Então, é muito importante que os curadores e coleções, as coleções universitárias são muito importantes, porque elas são muitas vezes coleções regionais. Eu não tenho dúvida que a coleção aí da OTG de anfíbios tem ganhado importância em cada vez maior, porque ninguém é melhor para coletar bichos da região do que quem está aí. Se o Museu Nacional é um museu de zoologia ou outros, vão fazer uma expedição ou outra, vão coletar eventualmente. Para quem está aí, ele pode ter vastas coleções e vastas localidades de vocalizações, material molecular, de tudo, porque é quem está aí no campo o tempo todo. Mas é imprescindível que isso você garanta a sobrevivência desse material. É muito comum que coleções universitárias se percam. Infelizmente, temos vários e vários exemplos que eu não vou dar aqui agora. Mas temos. E coleções que o pesquisador se aposentou ou morreu e toda coleção se perdeu. Aqui é uma foto da sala de coleções da hipertologia do Museu Nacional. Só para alertar vocês que o Museu Nacional queimou uma boa parte, mas o departamento de vertebrados e todas as suas coleções não queimaram, assim como a botânica não queimou. As coleções de invertebrados, na sua maioria, não foram queimadas também. Perdeu muita antropologia e insetos tirando mosca, uma parte de mosca. Foi tudo queimado. Então, por fim, responsabilidades. A gente, quem trabalha com isso tem que estar atento. A gente retirou os animais da natureza. Eu acho que isso é importante, mas isso significa que a gente deve, quando tiver que matar os exemplares e vai para a coleção, a gente use métodos de menor sofrimento possível. Hoje em dia tem anestésicos muito bons para isso, né? Você usa vários tipos de anestésia que impedem, então, que diminuem barbaramente o sofrimento. E se você fez isso, você deve aproveitar o melhor possível os exemplares, que é o que chamamos aqui de a melhor qualificação possível. Tirar foto, retirar material genético, tentar gravar, tentar fotografar o lugar. Então, já que a gente está matando aquele exemplar, vamos fazer o maior uso possível deles. Os responsáveis por coleção têm que ter uma visão clara entre a longevidade do acervo e o uso consciente. O que eu quero dizer com isso é que você tem que ter em mente o quanto aquele estudo é destrutivo aquele material e ver se isso realmente deve ser feito ou não. Então, é uma tarefa difícil para um curador, porque muitas vezes ele acaba sendo a pessoa que está impedindo o desenvolvimento de uma pesquisa ou dificultando, pelo menos, que a pessoa fala olha, eu quero todos os exemplares disso, eu vou falar todos, não, alguns. Aí, eu quero todas de tal espécie emprestado. Não. Eu posso mandar metade de cada localidade, você vai ter que, quando você me devolveu, eu mando a outra metade. Então, a gente tem que ter várias coisas a serem feitas com o objetivo do curador é preservar esse material. Em coleções universitárias, é muito comum que as coleções tenham sido feitas em função do próprio estudo de quem está lá. Então, o Rogério Bastos deve ter uma enorme coleção de vocalizações, porque ele trabalha com vocalizações. O Natan deve ter muito material coletado para tecido, o Natan é bem deles, porque ele trabalha com o molecular. mas ele tem a responsabilidade de que isso não se perca. Eles têm essa responsabilidade. Isso deve ser ou a coleção se transforma em uma coleção oficial e institucional, que a instituição garanta a sobrevida dela, mesmo quando esses pesquisadores se aposentarem e morrerem, outros terão responsabilidade de cuidar, ou siga para uma outra coleção que possa fazer isso. O pior dos mundos é ser perdido. A coleção do Jorge Ginkham eu mostrei, ele se preocupou com isso, ela foi para o Museu Nacional. A coleção do Werner Bokerman, que era particular, foi para o Museu de Zoologia, então não pode se perder. Então, as responsabilidades pelos exemplares das coleções particulares ou coleções universitárias. Então, o recado que eu queria dar era esse, espero que eu já me alonguei a uma hora e vinte, acabei até acelerando a conversa aqui, mas estou disponível, então, para perguntas de vocês. Tá bom? Eu não sei como é que faz agora aqui para voltar ao normal. Preciso de ajuda. Eu, professor, voltei. Pronto. Opa. Ah, pronto. Obrigado. Bom, nós tivemos algumas perguntas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a palestra maravilhosa que o senhor nos disponibilizou essa noite. Tivemos algumas alguns questionamentos. Roberto. Então, eu vou exibir algumas das questões que foram solicitadas. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, acho que o professor Roberto e o professor José podem responder, que eu tenho a ver um pouco da paleontologia, um pouco... Apareceu aqui? Não, vou mostrar agora. Ah, tá. Então, o Danilo Santos, ele está perguntando se no caso da paleontologia, o que se deve fazer quando acontece a perda do olótipo? Em razão dos viés do registro fóssil, o nome se torna inválido ou as imagens se tornam um novo olótipo? Quer que eu responda? Sim? O nome não se torna inválido pela perda do exemplar tipo do olótipo, né? É o que eu falei durante a minha fala. Você, se for absolutamente necessário para reconhecimento da espécie um novo exemplar tipo, você pode designar um novo exemplar como neótipo. Mas o código é muito restritivo quanto à designação neótipo. Você tem que justificar por que você está fazendo isso. Em geral, é no contexto de uma revisão de grupo, uma revisão mais ampla, onde você mostra, olha, tem uma outra... tem um... eu tenho outras populações que eu não consigo... vamos dizer assim, eu tenho mais de uma espécie certamente reconhecida nesse nome, sobre esse nome hoje. Então, eu tenho que fixar o nome num deles. Então, nesse caso, você vai designar um neótipo, dando preferência se tiver série tipo para um parático ou um síntico ou da localidade tipo ou que você acredita que seja melhor. Então, o nome não se torna inválido com a perda do exemplar tipo. Ainda bem. Vocês imaginam o Museu Nacional perdeu mil olótipos de besouro. Mil olótipos de besouro. Mil espécies de besouro foram queimadas uma noite. A perda que é isso para a nossa disciplina, para a zoologia. Muito. Roberto, você vai falar? A paleontologia, ela segue praticamente estritamente o código de nomenclatura zoológica ou botânico endossa totalmente o que o professor José Júnior falou para a gente. Certo. Obrigada, professor. Temos outra pergunta aqui do Carvalho. Ele está perguntando na sua opinião qual o maior impacto dessas descrições taxonômicas fakes ou mal estruturadas. Olha, eu acho que eu posso até generalizar um pouco mais. O que a gente precisa sempre de trabalhos bem feitos. Trabalhos mal feitos na melhor das hipóteses não ajudam. Outras vezes atrapalham porque os pesquisadores têm que se debruçar sobre aquilo que foi dito antes para ver o que está acontecendo. Então, para trazer para os nossos dias de hoje uma pesquisa mal feita feita sobre o uso da cloroquina ela atrapalha, ela não ajuda porque ela cria uma má informação. O mesmo acontece para a gente. A cloroquina só foi desmascarada mais rapidamente, muito mais devagar do que deveria porque é uma coisa que é absolutamente impactante nesse momento. não vai acontecer isso no estúdio de zoologia. Então, um trabalho mal feito ele atrapalha. No caso das inscrições de espécie também. A gente tem inscrições a gente pode citar sempre vários casos que são tão ruins que eu não sei do que está sendo falado. Então, eu tenho, por exemplo, uma espécie de anuro descrita no Paraná que eu não sei que bicho aquele é impossível saber. E os autores também não sabem porque ele fez uma caracterização ele atribui um nome então o nome é válido porque ele está publicado em uma revista do Uruguai o nome é válido. Mas, você não sabe o que é aquilo se quer o grupo de espécie. Aí eu consegui olha, você vê que geralmente os problemas não vêm sozinhos eles vêm em conjunto. Aí eu vou ao Paraná tem uma oportunidade de ir lá uma vez e quero ver o exemplar tipo. O exemplar tipo não está na coleção ele está na casa do fulano. como assim na casa do fulano? Aí eu peço para o fulano o fulano leva para mim num shopping center num copinho daqueles de filme antigo guardando um formol mas o bicho continua sendo deteriorado porque os vertebrados a gente fixa em formol e tem que passar para o álcool porque o formol se transforma em ácido fórmico que ataca os ossos. Então você não pode deixar no formol. e foi isso eu consegui olhar o bicho ali num shopping numa praça de alimentação e que diabo de bicho é esse? Então isso atrapalha. Uma descrição mal feita ela vai atrapalhar. Às vezes até as bem feitas são difíceis de lidar porque se eu trabalhei com morfologia o autor subsequente está trabalhando com molecular são outro conjunto de caracteres mas por isso é importante os exemplares. Você volta na coleção e fala o que o Pombal chamou de tal coisa é isso aqui está aqui o bicho. A gente sai no trabalho o número de cada exemplar você diz o que você usou. Então essa informação é recuperável. As coisas que a Bertalutz falou nos anos 60 que eu tenho dúvida eu consigo voltar e olhar de novo e concordar com ela ou discordar. Essa é a importância da coleção. E por isso a importância da longevidade das coleções também. E essas descrições então fake que foi o termo usado de um Sasquatch ou do monstro do Lago Ness então isso já entra para o ramo do absurdo. Isso é uma coisa já olavista eu diria. Já entrou para o ramo do absurdo. Não tem nem o que discutir isso só atrapalha não ajuda em nada sem dúvida nenhuma. Com certeza. Temos outra pergunta aqui da Lília a respeito da vocalização quando o senhor falou lá ela falou que não ficou muito claro para ela pela diferença dessas duas espécies porque não considerado subespécies diferentes sim espécies diferentes. Ela quer saber quando... Lília eu vou te responder em duas fases. Primeiro o conceito ou não de subespécie. Eu não sei se vocês trataram dessas coisas na disciplina. são coisas extremamente complexas. E eu vou te dizer uma coisa muito curiosa. Os vários grupos não são os grupos animais são os grupos de taxonomistas trabalham um pouco de maneira diferente. Então em aves se usa subespécie razoavelmente bastante. Em peixes não se usa nunca por exemplo. Então tem uma coisa conceitual aí. no caso particular dos anfíbios da vocalização o que eu digo para você é o seguinte a maneira como a fêmea de anfíbio encontra o macho que ela vai se reproduzir porque existe uma seleção sexual. As fêmeas encontram os machos a partir da vocalização. Então é considerado que a vocalização é o sinal de reconhecimento da espécie. Do mesmo jeito que a gente a visão nós não corremos o risco de acasalar com um chimpanzé por causa da visão. Nos anfíbios é pela vocalização. Então por isso essa é uma barreira de isolamento reprodutivo importante. De todo modo o que eu falei durante a minha fala isso é importante. Os conceitos podem mudar ao longo do tempo. Amanhã alguém pode achar que isso é a subespécie e defender essa posição. A Berta Lutz usava a subespécie. Hoje em dia não se usa mais. Então vamos supor que a evolução do conhecimento amanhã se chega à conclusão que é uma boa ideia usar a subespécie. Eu acho que não. Não vou falar sobre isso mas não vou me estender nisso mas eu tenho razões para achar isso. Mas vamos dizer que se chega a essa conclusão não tem nenhum problema o código de nomenclatura não rege isso ele rege a aplicação de nomes. Então por isso tem um olótipo sempre. Então o exemplar é que vai dizer qual é o nome que vai ser distribuído. Então o que era a espécie X passa a ser subespécie X e Y porque repete o nome e a gente simplesmente usa aquela ancoragem de nomes no olótipo para ver o nome que você está usando. Mas aí o que você está perguntando são os conceitos. Eu não sei o Roberto talvez eu não sei como vocês abordaram isso mas é uma questão mais conceitual nesse caso. Temos mais uma pergunta aqui que gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a repatriação dessas espécies que foram levadas daqui para outro país e se existe algum movimento nesse sentido igual quando o senhor solicitou que viesse algumas na espécie tipo Del Carvalho não existe e possivelmente nunca vai existir os museus não vão não tem a menor chance coisas muito mais emblemáticas não foram repatriadas se você vai tiver oportunidade um dia se já não foi o museu de Londres museu de museu britânico você vai ver lá os mármores que eram da Acrópolis da Grécia estão em Londres não estão na Acrópolis e eles defendem que só sobraram porque estão em Londres porque na Acrópolis teria sido perdido o que a gente consegue é acesso aos exemplares você pode ir lá ver você pode tomografar você pode fotografar eles fazem isso para você inclusive os grandes museus em geral você consegue e se conseguia empréstimo com vamos dizer facilidade mas entre museus você consegue ou conseguia não consegue hoje por causa do CIGEM que tem sido o nosso grande problema eu não sei se foi falar disso que é a lei de patrimônio genético atual que como está muito mal estabelecido nenhum museu está mandando bicho para o Brasil está tudo bloqueado então eu conseguia bicho consegui de Viena consegui do Museu Britânico Museu de Paris consegui de todo lugar para ser sincero todo lugar que eu pedi eu consegui agora eu não consigo nem da Argentina mais não tem impossível mas isso é um problema nosso brasileiro né então eles emprestavam eu podia conseguir emprestado eu me responsabilizava claro vem num sistema especial de transporte e tudo mais mas houve tantos problemas teve gente que teve material emprestado da Smithsonia quando bateu em Campinas fizeram incinerar o material porque algum maluco arraias que vieram para o Brasil foram incineradas porque o cara da receita coisa de brasileiro o cara da receita federal disse que as licenças não estavam em ordem e foram queimadas então é realmente complicado a repatriar e te digo nós também temos exemplares de outros países aqui porque os grandes museus tem isso eles foram descritos e antes dessa lei eu trocava exemplares com outros museus então como hoje em dia para a sistemática você precisa de exemplares para grupo externo para vários tipos de estudo com a molecular quando alguém já estudou você baixa do Jim Bank para exemplares às vezes você precisa então alguns anos atrás eu fiz uma troca não foi grande porque são poucos exemplares mas eu tive eu conversei com o pessoal do Museu de Madrid e eles tinham muito eu falei assim olha eu gostaria de ter bichos da Europa para ter como grupo externo mas eu não quero nada raro eu quero só o que é comum era me mandaram uma coleção fantástica de todos os anfíbios da Península Ibérica e a maior parte da Europa e eu mandei bichos comuns para eles em troca e lá é Buona Faber Buona Minutes eu lembro que eu vi esses bichos que cantam na esquina que eles também não queriam raro eles querem para usar como material comparativo então assim entre os pesquisadores sempre funcionou bem claro que você tem problemas pontuais aqui e ali um cara que tinha dificuldade aqui outro ali a paleontologia eu sei que é um pouco mais complicado tem problemas históricos mas não é uma coisa comum outros grupos se consegue o nosso problema hoje é uma legislação maluca e está deixando todo mundo desesperado inclusive porque a gente vai ter que subir os nossos dados nesse cisgen todos os exemplares citados em todos os trabalhos nos últimos 10 anos vai ter que ser disponibilizado no cisgen você sabe disso assim que o cisgen 2 estiver disponível você imagina quem trabalhou com trabalhos de revisão como eu ou de sistemática molecular está falando de muitos milhares de exemplares eles querem que você entre com dados um por um tem que ficar semanas e semanas ou meses entrando com os dados no sistema uma coisa completamente imbecil porque já está publicado e os museus já tem as suas planilhas disponíveis a maioria deles é uma replicação que vai usar uma mão de obra cara para fazer isso foi o Del Carvalho é isso a repatriação é muito pouco provável às vezes você consegue trocas de exemplares paráticos assim você consegue trocar paráticos você troca com paráticos o lótico não tem preço não se troca ele fica lá para sempre certo professor muito obrigada pelas respostas e é com você Roberto eu agradeço a oportunidade você pode passar meu e-mail para os estudantes depois eu estou disponível o Roberto já conhece o Museu Nacional então dizer que a gente perdeu o palácio estamos trabalhando duro para conseguir reerguer agora temos dinheiro para para recuperar a fachada estrutural o telhado do primeiro bloco são 20 e tantos milhões só para isso a gente ganhou um novo um novo espaço né ali perto que é onde está sendo feito um novo campus no museu porque a ideia é que o palácio seja recuperado para ser integralmente exposição é um prédio bastante grande o Roberto conhece então tudo aquilo vai ser só exposição que era o nosso sonho antigo e o novo prédio onde vão ter os espaços de de aula e de pesquisa né basicamente as coleções que estão sendo formadas de novo ou as que continuam crescendo o museu embora tenha queimado muito e perdido coisas simplesmente começar a falar eu começo até a ficar abalado aqui continua sendo um dos maiores museus da América do Sul fácil mesmo só com o que sobrou né se imaginar que por exemplo a gente tem 100 mil mamíferos coleção de hipertologia tem uns 120 mil exemplares aves também a maior coleção botânica deve ser a segunda maior então o que sobrou ainda é muito importante invertebrados é pessoal que trabalha com sambaqui tudo isso sobrou agora a parte de antropologia que assim não tem não tem é recuperável porque você vê as coisas que o Rondon recolheu na viagem dele para o interior se queimou tudo né essas indígenas às vezes não existem mais ou já mudaram muito né a gente tinha um registro histórico do aculturamento tudo isso tudo isso foi perdido foi queimado o que sobrou porque estava emprestado tinha muito material fora como todo museu emprestado e queimou muita coisa dos outros também que estavam emprestados para o pessoal trabalhando aqui se perdeu milhares opiniões foram mais de mil exemplares do museu de zoologia que estavam aqui que foram queimados o que a gente tem é o que estava lá que foi devolvido agora então as pessoas estão trabalhando duro para recuperar mas essa parte histórica não é uma coleção de tão antiga isso infelizmente e tem coisas que são irrecuperáveis irrecuperáveis a coleção egípcia a gente perdeu as múmias perdeu tudo e o que sobrou dos escombros ainda é a maior coleção egípcia no hemisfério sul fora do Egito mas perdemos as múmias perdemos várias coisas mas o que não se perdia que era pedra outras coisas ficaram então estão todos convidados quando tiverem oportunidade de vir para cá conhecer a herpertologia e tudo mais falam que foram alunos do professor Roberto Candeiro e a gente faz uma visita na herpertologia obrigado gente obrigada professor bem em nome do programa de pós-graduação em biodiversidade animal da Universidade Federal de Goiás a gente agradece muito ao professor Júnior a gente trabalhou com o seu material foi muito legal né às vezes meio instigante né alguns certos materiais mas essa é a academia né a gente tem que sair fora do do senso extremamente estável né a gente professora em nome do programa de pós-graduação a gente agradece muito né e pela disciplina para todo mundo que participou a gente tem pessoas da região norte nordeste colegas da da região sudeste e depois eu vou passar para o senhor mais ou menos como foi o nosso público a gente agradece mesmo desde biólogos paleontólogos antropólogos químicos a gente tem ecólogos a gente tem um grupo grande professor Ariovaldo professora Kátia também estavam presentes estão presentes aqui né Vanessa é seu então professor em nome dos discentes da disciplina de fundamentos da taxonomia eu quero agradecer ao você ter aceito o convite disponibilizado um pouco do seu tempo para conversar com a gente sobre esse tema muito interessante e também finalizar a disciplina nos ajudar a entender um pouco melhor sobre muitos conceitos muito obrigado até logo então tá até mais pessoal tchau Obrigado.